O teu amor, um som, uma dona O que acontece? Ela viu a gente se beijando dentro do carro Tudo isso é por sua culpa, Ivana Você teve a genial ideia de me beijar a alguns metros da casa da Valentina Para de reclamar, Alonso Agora isso já não tem mais jeito O que a gente vai fazer? Eu acho que é melhor a gente deixar de se ver por um tempo O que? Não podemos arriscar tudo Vai que na próxima vez é a Valentina que vê a gente Já quer se desfazer de mim, não é? Não, 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 me escuta, mas é claro que não Então não me diga isso Eu não suportaria deixar de te ver, querido Por favor, por favor, Ivana, não seja dramática Amor, me diz Você não me ama mais? Mas é claro que eu amo você Então me prova isso Por favor, Ivana, para Não complica mais as coisas Vê se entende, temos que ser mais cuidadosos Nós estamos juntos Desde o princípio Eu não vejo por que agora temos que nos separar Porque as coisas já mudaram Hoje eu soube de uma coisa que modifica os nossos planos radicalmente Que coisa? O velho Galeano me diz que a Valentina e eu não podemos mais nos casar com comunhão de bens Ah, o que esse imbecil sabe? Muito mais que você No testamento do pai da sua prima está estipulado que para a Valentina receber o controle absoluto da herança Ela é obrigada a casar com separação de bens Querido, tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Sim, 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 eu já andei pensando nisso E há uma possibilidade muito boa Qual? Há de ficar casado com a Valentina para sempre E depois viver da fortuna dos meus finados socros Alonso Não se atreva, Alonso Isso nunca Nunca, me entendeu? E por que não? Por que não? Isso seria o meu seguro de vida Eu estou querendo que você enxergue que as coisas mudaram radicalmente Então não me procure nunca mais, ouviu? Me solta Nunca mais Alonso Alonso, não faz isso Se manda Alonso, nem pense nisso Alonso 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 Alonso, não faz isso comigo Alonso 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 O teu amor, eu sou uma dona